Nossa, eu tô em dúvida, será que eu entro ou não nessa chamada de vídeo? Ai, oi pessoal, vocês estão aí, eu tava aqui falando sozinha É que eu vou entrar numa chamada de vídeo hoje que é um pouco duvidosa Então, ó, já sei, eu só vou entrar se vocês deixarem o like, vai Deixem o like agora Aproveita também pra se inscrever no canal aqui embaixo Porque aí eu fico mais corajosa ainda Que eu vou saber que tem mais gente me apoiando, né? Eu entrei aqui nesse site que todo mundo falou pra não entrar Mas sim, eu entrei E ele chama Lollipop, que é pirulito em inglês E aqui tem o pirulito com uma fita e um fio de cabelo, gente Isso é perigoso, eu tô começando a ficar desconfiada Mas eu já tô aqui, então eu vou ser corajosa Ok, isso é uma experiência de webcam Não seja tímido, deixa sua câmera ligada Minha câmera já tá ligada já E aqui eu tenho que colocar meu primeiro nome Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei se esse site tá me observando, né? Mas meu nome é Júlia Tá, vá, né? E daí a gente vai começar Ative a sua câmera Ok, gente Ativei minha câmera E aqui estou eu na minha câmera Ok, e aí o meu rosto tá aparecendo no lugar certo O meu áudio tá funcionando também Então vamos lá Eu tô conectando aqui numa chamada de vídeo Com os amigos que eu acabei de conhecer Ok? Entrei? Oi, gente! Oi, Sofia! Tudo bem? Oi, Sofia! Oi! Ai, você fala inglês, eu sou brasileira Oi, Stem! Você fala em português? Ei, hein! Oi! Ah, sim, tô te ouvindo Gente, não falo em português Oh, entrou a Ariana Oi, Ariana! Ah, a Sofia escreveu no chat Isso é estranho Gente, não tô entendendo nada Ô, Júlia! O seu áudio não tá funcionando Ei, tenta desmutar Gente, eu tô aqui Eu tô desmutada Que música é essa que tá tocando? Gente, que música que é essa que tá tocando? Ei, tô falando com vocês Ok Ah, tá A menina tá mostrando uma foto dela no celular Gente, que isso? Por que a Sofia tá assustada? Ai, a luz apagou A luz da Ariana apagou Lollipop, stalker Stalker pirulito O que o céu tá falando? Gente, que amada de vídeo é essa que eu vim parar? O que que tá acontecendo? Essa música tá me assustando Gente, tô assustada também De onde você é, Júlia? Sou do Brasil, já falei Eu não tô entendendo nada Eu tô todo muito confuso Ai, até inspirei E agora? Gente Ai, que isso? Ai, gente, eu tô arrepiada Tá A corica da Sofia Tá estranha Ai, gente É fake É fake mesmo Isso é fake Tava programado pra acontecer Ela Ela pediu pra alguém apagar a luz, né? Eu vou embora Eu vou sair Eu vou sair dessa chamada aqui Lollipop, Lollipop, Lollipop Tem alguém mexendo na minha tela Gente, eu não tô mexendo no mouse O mouse tá aqui, ó E eu não tô mexendo Ai, voltou ao normal E alguém tá controlando aí O negócio do céu Você não pode sair da chamada, céu Você não pode Tô controlando o seu computador Mas não sou eu não, gente Eu só tô olhando ali Olha o seu telefone Gente, a pessoa tá falando pra olhar o telefone Eu não vou olhar o meu não Não quero nem saber O céu sumiu Ele entrou na câmera frontal O que vai acontecer com ele? Ai, eu não quero ver Eu não quero ver o que vai acontecer Ei, o que é isso, gente? O que tá acontecendo? Tem alguém ali atrás Gente, tem alguém ali atrás do céu Mas ele percebeu também O que é isso? O céu tá sendo atacado Gente, ele tá assustado demais Ou ele tá feliz? Eu não sei Ai, eu não sei Ai, o que é isso? Ele perdeu a conexão Só sobrou a minha Sofia Sofia, vamos sair daqui Preciso sair da chamada E não tô conseguindo Por que você tá olhando assim pra mim? Tem alguma coisa atrás de mim Eu não consigo ver, pessoal de casa Vocês tão vendo? Ei, comentem aí Se vocês tão vendo O que é isso? O que é que tem atrás de mim? O que é isso? O que tá acontecendo com você, Sofia? Ei, eu pensei que a gente ia ser amigas O que é que tá acontecendo? Para de chorar O que é isso? Gente Ela é Um homem Ela é o Lollipop? Que isso? A Sofia era um homem estranho Esse tempo todo Ai, que isso? Ok, gente Minhas informações estão aparecendo na tela Eu não tava esperando por isso Apareceu até a minha cidade Eu tô indo pra outra chamada de vídeo? Oi, Joe Tim Oi, Tim Oi, Lisa Que isso? Eu virei o Alex? Como assim, gente? Eu sou o Alex E eu perguntei se eles queriam jogar Lollipop Ok Esse foi muito estranho Esse foi o vídeo mais estranho Que eu já gravei na minha vida E eu, no fim, virei um monstro Eu fiquei muito assustada Tipo, muito assustada mesmo Gritei Mas o vírus é um jogo, né, gente? É assim A gente começa na chamada de vídeo com estranhos E daí todo mundo toma assusto E no fim Eu sou um monstro Fez um pouco de sentido Mas o tempo não fez Tava super realista E no final virou fake, né? Não, não é na cara que isso era fake Gente, vocês não acreditaram, né? É só um jogo, ok? Não entra em pânico Eu amo vocês E obrigado por ter vivido essa aventura comigo Não é mesmo?